O novo depoimento do ex-ministro Antônio Palocci, divulgado essa semana no Jornal Estado de São Paulo, envolve o senador Eduardo Braga, do MDB, com o esquema de propinas pago pela empresa JBF, dona do grupo Friboi, do empresário Joesley Batista. Neste depoimento, Palocci confirma ter ouvido da ex-presidente Dilma Rousseff a ordem para liberar R$ 40 milhões de uma conta mantida pela empresa para o pagamento de políticos do MDB. O acerto teria sido feito na casa do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, e beneficiado candidatos do partido na eleição de 2014, quando Braga disputou e perdeu a eleição estadual para José Melo. A assessoria do senador informou que o nome de Eduardo não aparece diretamente na delação de Palocci e não há fatos novos que comprovem o envolvimento dele no recebimento de R$ 6 milhões, conforme relatado por Ricardo Saldi, executivo da JBF. Diz também que o senador tem todo o interesse em ver esses fatos esclarecidos o mais rapidamente possível. Um projeto de cinema criado para crianças autistas completa três anos aqui em Manaus. E olha só, hoje foi dia de uma sessão para lá de especial. Fila para comprar pipoca. O filme já vai começar. É o Cinema Azul completando três anos. Projeto criado por Margarete Cordeiro, avó de uma criança autista. Resolvemos criar o Cine Azul, onde nós oferecemos salas adaptadas, a meia-luz, o som mais baixo e eles têm plena liberdade. Esdras também tem um neto autista. Hoje ele dá suporte à equipe criada em um grupo no aplicativo WhatsApp. É muito difícil um pai que tem um autista na família, ou uma mãe, vir para o shopping. Então nós criamos esse ambiente exatamente para eles poderem se divertir. E não é só isso, é a inclusão. Tem crianças que nunca vieram ao shopping, tem crianças que nunca entraram no cinema. Danilo tem 15 anos. Estava ansioso para a sessão começar. A família do Pedro, de nove anos, está no projeto desde o início. Une todo mundo, a família, os apoiadores da causa. Então é super importante. Tem muitas pessoas que não sabem, não têm conhecimento da causa do autismo, entendeu? Então esse projeto está crescendo, graças a Deus, e está ganhando mais força, cada vez mais, para poder divulgar e acabar com esse preconceito também com relação ao autismo. Uma sessão de cinema realmente bem diferente. Olha, aqui são eles que comandam. Tanto que as luzes ficam acesas, para que os pais possam melhor supervisionar os filhos. Além também do som, que é um pouquinho mais baixo. E o que é mais importante, tem livre circulação. Ou seja, eles podem assistir a sessão do jeitinho deles. A sessão teve ainda a alegria de palhaços. Alguns assistiram atentos a cada detalhe do filme. Foi uma sessão divertida e consciente, ao lado da família. Agora a gente fala de esporte. Hoje Manaus recebeu a primeira edição do Festival de Remo. A meta é incentivar os jovens à prática dessa modalidade. O cenário não podia ser mais bonito, às margens do Rio Negro. O hino nacional sinaliza a importância do evento. Afinal, a disputa vale medalha. A competição aconteceu na escola de Remo, localizada no 4º Centro de Geoinformação, no bairro Santo Antônio. Por aqui, crianças e jovens de 10 a 17 anos que moram no bairro do Moazinho. Todos eles estão buscando, através do Remo, uma oportunidade de mudar a sua história. Além do apoio de voluntários, atletas recebem o incentivo social das Forças Armadas, que destacam os valores deste esporte. Nós estamos contribuindo para a construção da sociedade, para a formação de pessoas que vão fazer com que a sociedade possa ser cada vez aperfeiçoada, como pessoas encaminhadas profissionalmente. O treinador tem história na modalidade. Manassé Castro Barbosa, ou simplesmente professor Manassé. A carreira dele é longa. Nos últimos 10 anos, a gente inverteu essa vertente e a gente se preocupou mais no esporte de formação de base e educacional. É claro que se tiver uma criança que tiver muito talento, a gente vai encaminhar. Como hoje tem um remador no Flamengo vencendo, um remador no Botafogo vencendo, e um remador no Vasco vencendo. Todos os campeões brasileiros. O projeto conta com 350 crianças e adolescentes que, além do Remo, têm a oportunidade de praticar o futebol. E os talentos começam a surgir. Amanda Araújo, de 14 anos, foi a campeã na categoria dela. A sensação é muito boa, né? A gente fica com muita esperança de ganhar. E quando a gente ganha, é um símbolo de muito orgulho para nós, né? Agora é torcer para que essa turma possa ser campeã no esporte e principalmente na vida. Um grupo de pesquisadores de uma universidade aqui de Manaus constrói uma bicicleta bem inusitada. Olha só, ela é toda feita de madeira. Veja aí na reportagem. Olhando assim, parece uma bicicleta comum. Mas cerca de 80% dela é feita de madeira reaproveitada. O projeto inovador foi desenvolvido pela Startup Guaí. Palavra que vem do tupi-guarani e significa semente boa. É uma empresa recém-criada por alunos de uma universidade particular de Manaus. A nossa empresa foi, na verdade, um grupo de pesquisa que se juntou com o auxílio do professor Newton e de outros professores que nos auxiliaram a criar uma empresa desenvolvendo produtos regionais. A ideia de criar a bicicleta de madeira foi trazida da Europa e surgiu em homenagem aos 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. A bicicleta de madeira surgiu a partir de uma viagem que eu fiz à Europa. Eu já tinha ido outras vezes e dessa vez eu me deparei com uma bicicleta de madeira na Grécia. E eu me questionei, por que lá a gente da Amazônia não tem uma bicicleta de madeira? E depois de seis meses de muita pesquisa e muito cálculo, a L500 ganhou forma e já tem seu primeiro protótipo. Agora, o grupo de pesquisa trabalha para dar os detalhes finais à primeira bicicleta ecológica do Amazonas. O veículo já está em fase de teste, mas para a conclusão total do projeto ainda faltam alguns trabalhos de acabamento, como a instalação dos freios, por exemplo. Para construir essa belezinha foram necessários os seguintes materiais. Madeira de pallets, sucata de bicicleta, madeiras regionais e reaproveitadas, spray de verniz e spray branco. O designer da bicicleta foi definido com o conceito amazônico, inspirados nos pontos turísticos de Manaus. As curvaturas fazem referência à cúpula do Teatro Amazonas. O grupo se prepara agora para construir novas bicicletas ecológicas, dessa vez para crianças e pessoas com necessidades especiais. O objetivo dessa turma, que transforma materiais descartados em verdadeiras invenções e projetos inovadores, é conseguir patrocínio e apoio de investidores que acreditem na ideia. Quem ficou interessado e quiser mais informações sobre a bicicleta de madeira, é só entrar em contato pelos telefones que aparecem na sua tela. Luiz tem que dar uma treinada nessa bicicleta. No próximo bloco tem Parintins. Nossos repórteres mostram os melhores momentos da primeira noite do festival. Garantido e caprichoso na arena é o que você vê depois do intervalo 18h34. A gente volta já já. Parintins. 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 Parintins.